Aqui na ponta para a Giai, o Giai vai cruzar, levantou para o desceado, olha o gol aí, Barolito, que é gol! Rádio de pai para filho Pareiro Gol Do São Lourenço Ah, é de Pareiro, os camisões, vem o São Lourenço tocando a bola, fora da esquerda, fez o domínio, tentou cruzar, abriu aqui na direita, vem o cruzamento, aí o toque de cabeça, apareceu Pareiro, os livros, posição legal, posição legal, dominou na pequenária, de frente ao goleiro Rafael E não teve jeito, sai na frente o São Lourenço, é um magro, Pareiros, camisa 11, São Lourenço 1, São Paulo 0, e dá o detalhe Caio Rossini E uma mistura de falha com acaso, porque o cruzamento não era para o jogador que colocou a bola no meio da grande área, mas teve desvio no meio do caminho, sobrou para o Barrios, que coloca o Barreiro na cara do gol E o Barreiro só está em posição regular, porque o Arboleda não decide se vai ou fica, e aí ele fica no meio do caminho, não dá o bote, a bola passa por cima dele, o Barreiro só domina e tira do Rafael Bola no fundo da rede, o São Paulo está perdendo 1 a 0, São Lourenço